Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Essa é a tela aqui da meio chata, mas calma, por favor, fica aqui comigo, aguenta firme porque vai ser rápido. Eu só quero explicar o que é esse vídeo. Eu participei recentemente de uma competição conhecida como FameLab, mais especificamente a etapa Brasil, o FameLab Brasil. Já é a segunda vez que eu faço parte do FameLab e esse ano a edição, por conta da pandemia, foi completamente online e foi transmitida pela TV Cultura. Eles fizeram um programa mostrando alguns dos momentos chaves dessa disputa e eu trouxe aqui a minha apresentação completa na semifinal. Infelizmente eu não fui para a final, mas ainda assim eu estou bem orgulhoso da minha apresentação e principalmente do resto dos meus colegas que participaram da competição. O FameLab é uma das melhores experiências que eu já tive, tanto a de 2018 quanto a desse ano. E ele traz grandes esperanças para o futuro da comunicação científica aqui no Brasil. Então, sem mais delongas, vou colocar o vídeo agora e depois que vocês terminarem de ver, vão ver a transmissão da TV Cultura, por favor. A gente precisa dar apoio para esse tipo de iniciativa. Eu vou deixar o link da transmissão que eles fizeram aqui na descrição. Foi com a apresentação do Castanhari, do Marcelo Thais, vai ser super legal, você vai se divertir, vai por mim. Muito obrigado e até a próxima! Senhoras e senhores, meu nome é Lucas Rosa e hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, mas que dá medo em algumas pessoas. O que é normal, a gente tem medo mesmo daquilo que a gente não entende muito bem. Mas a gente não pode deixar esse medo governar e prejudicar a nossa vida. Hoje eu quero falar sobre vacinas e por que elas são completamente seguras. No Brasil e no mundo, a gente tem visto surgir o movimento anti-vacinação de pessoas que não querem se vacinar nem vacinar os seus filhos. E por causa desses movimentos, a gente tem observado doenças que tinham deixado de ser um problema na sociedade, voltarem com tudo e começarem a matar pessoas. E esses movimentos, eles são governados pelo medo. Medo dos cientistas, medo das autoridades, mas esse medo é completamente sem fundamento. Porque não tem nada dentro daquela seringa da vacina que seja perigoso pra você ou pra sua família. Mas você nem precisa acreditar em mim. A gente tem todo um sistema na sociedade que garante que essas vacinas sejam seguras. Aqui no Brasil, a gente tem um órgão chamado Anvisa, que é o órgão que vai avaliar se um medicamento, uma vacina, é seguro e pode ser aplicado no Brasil. E pra algo receber a aprovação da Anvisa, os produtores dessa vacina têm que fazer diversos estudos com milhares de pessoas provando por A mais B que essa vacina é segura. E esses dados estão disponíveis até pra você, se você souber onde procurar. Não é um processo feito em segredo. E, portanto, se uma vacina chegou até você, é porque ela já provou pros cientistas do mundo inteiro e pra Anvisa, e pros cientistas da Anvisa, que ela é segura. Você não tem que ter medo dela. Mas você deve estar se perguntando, Lucas, o que diabos você tem a ver se eu vou me vacinar ou não? Essa decisão é minha, ela não afeta você. Mas isso não é verdade. Na medicina, a gente tem um conceito muito importante chamado de imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho acontece quando a gente vacinou, por exemplo, uma população inteira, mas algumas pessoas não conseguiram ficar imunes. Seja porque elas são alérgicas à vacina, ou porque elas tomaram a vacina, mas a vacina não funcionou nelas, o que acontece. Porém, essas pessoas que não estão imunes estão cercadas apenas de pessoas imunes, o que significa que o vírus, quando ele tenta chegar nela, ele não consegue. As pessoas imunes agem como uma barreira social pra essas pessoas vulneráveis. Porém, se a gente começar a ter muita gente que não se vacina, a gente cria uma abertura nessa barreira. E a gente cria um caminho pro vírus chegar até ela. Então, é importante você entender que quando você se vacina, você tá se vacinando pra todo mundo, não só pra você. Você torna o mundo um lugar mais seguro quando você se vacina. Então, por favor, não deixe o medo controlar você. Ok? Confie nos cientistas. Até a próxima.